O que é o Brasil? Vem aqui comprar a camisa do ganhador do sorteio de clube de membros do canal, o César, e pedir para você que ainda não faz parte do clube de membros, seja membro do canal, R$ 7,99 você pode ser um ganhador, porque é sorteio todos os meses, todos os meses, tá? Vem comigo. Vai. Olha que coisa linda, hein? Show de bola. Então é isso, galera. Faça como o César, seja membro do canal, que você vai participar de sorteios mensais, né? Espaço Rubro Negro do Norte Shopping. Olha aqui, ó. A equipe de venda, o pessoal ali atrás, ó. Gerente Sheik, a equipe de venda. Vendedora Kate aqui, ó. Escondidinho. Valeu? Então é isso, rapaziada. Espaço Rubro Negro do Norte Shopping, segundo piso, não esqueça, segundo piso, tá? Vamos juntar isso aí. Cheguei agora aqui nos Correios para fazer o envio da camisa do César, né? Do ganhador do Quiz, do clube de membros. Estou na fila aqui, ó. Estou aguardando minha vez, né? Quando chegar lá vou estar mostrando para vocês a postagem, o envio, tá? Vamos juntar isso aí. Vem com a gente. Chegando no Correio. Chegou minha vez, hein? Chegou minha vez. Então é isso, ó. Acabou de fazer o envio, não pude filmar dentro da loja dos Correios, mas produto enviado, né? E até o mês que vem, no próximo sorteio, mas não esqueça das lives de segunda a sexta-feira, 7h20 da manhã, contando com a presença e participação de todos vocês. Inscreva-se no canal e não esqueça, seja membro para participar desses sorteios mensais. Valeu, galera? Vamos juntar isso aí. Fui. Custódio, meu irmão. Flamenguiça sem papa na língua, é isso? É isso aí, meu velho. Grande abraço. Tudo de bom para você. Sucesso aí no canal. Um abraço na nação rubro-negra também. Tamo junto, meu amigo. Um abraço nos vascaínos, nos botafoguenses, nos fluminenses. Tamo tudo junto aí. Valeu? Grande abraço, meu irmão. Inscreva-se no canal e ative as notificações.